Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós transformaremos aquela caveirinha com máscara da lojadesaletra.com.br Em uma arte 3D, mas hoje eu tenho um desafio muito específico nesse projeto Além de uma experimentação com processo também, né? Eu quero ver aí qual é a melhor maneira que eu posso fazer pra transformar as minhas ideias de desenho em modelos 3D de verdade finalizadões Eu quero primeiro criar uma pintura digital que seja um guia exato das proporções e formas desse meu modelo 3D Mas também é pra ser uma referência perfeitinha sobre a pintura desse modelo Já que eu tô fazendo esse estilo de hand-painted, né? Eu tô fazendo um modelo 3D e pintando ele inteiro com pintura digital também Assim eu não vou ter que selecionar, né? As cores lá no Blender Eu só vou copiar e puxar essas cores da minha referência que eu já montei Que vai ser o meu próprio negócio Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer vários outros modelos, né? Ou coisas assim Eu teria somente que desenhar todos eles e depois eu poderia reproduzi-los em 3D O que deixa esse desafio ainda mais hard é que eu quero que seja uma tradução literal Eu quero algo tão parecido que nem pareça 3D Você olha, nossa, deve ser um desenho Aí você vira, meu Deus, ele está em 3 dimensões? Essa é a ideia Então, assista até o final, veja o resultado e me diga se eu consegui ou não este efeito Eu quero aproveitar esse vídeo aqui também pra dizer que Strawberry Warriors Mobile Entrou na sua fase mais ativa de desenvolvimento até agora Eu tenho uma lista de assets que eu preciso desenvolver para o jogo E esse processo é o que eu vou utilizar pra criar os personagens e os elementos do cenário Fazer a pintura e depois transformar em 3D Personagens e elementos do cenário não serão mais 2D como eu tinha imaginado no começo Vai ser 2.5D, ou seja, é um 3D que fica de lado, né? A câmera ainda vai estar ali fixada como um jogo, sei lá, de Street Fighter, de luta É um jogo 2D assim, mas os elementos e os personagens vão ser criados e animados por mim Aqui no Blender e compartilhados com vocês aqui no canal Graças também a galera do Aurecas, o estúdio Aurecas, o Cassiano e o Aurélio Vão fazer tudo isso funcionar no game de verdade, né? O último jogo que eles fizeram pra uma game jam ali foi um projeto feito em 6 dias E já tinha um monte de coisa 3D funcionando bonitamente É realmente bizarro como que os caras manjam muito do que eles fazem Então eu posso prometer pra vocês que o game vai ficar Além de bonito com a jogabilidade fera E sim, será gratuito Tá aqui, pra quem queria saber, o jogo será de graça Vai ser 2.5D E eu vou começar a compartilhar com vocês nas próximas semanas aí, né? Vocês vão ver bastante desses vídeos de quinta-feira aqui Serão de modelos 3D relacionados ao novo game Eu tô muito animado pra ir produzindo e mostrando tudo isso pra vocês Agora vai galera, agora vai, não tem como mais Agora o ritmo tá maluco Então uma vez que a parte da ilustração estiver pronta A maior treta desse projeto 3D aqui é realmente a modelagem Eu quero muito praticar as minhas capacidades modelísticas Nesse modo clássico ali, indo de vértice a vértice Realmente se preocupando logo no começo com a topologia, né? Estrudando as faces, dissolvendo edges, né? Merjando, vérticezinho por vérticezinho quando precisar Tudo isso aí eu quero fazer nesse modo Porque eu quero realmente aprender essa forma clássica de modelagem Pra você que não conhece muito ainda e que tá meio assim Pô, Guilherme, mas não é isso aí mesmo? Tem outros modos que você pode fazer Um deles seria realmente utilizando aquela modelagem mais... Modelagem, né? Aquela modelagem mais como se fosse na argila O Blender também tem uma estrutura pra que você faça modelagens Como seria no ZBrush ou em algum outro programa E a ideia é que depois que você tem aquele modelo Você pode fazer a retopologia dele E aí sim Porém eu odeio retopologia, gente Hoje o meu processo tá sendo esse Eu prefiro fazer direto dos vértices do que fazer retopologia Mas isso talvez seja porque eu tenho ali Talvez não encontrado a forma mais eficiente pra fazer isso Eu tenho desenvolvido essa facilidade com essa modelagem um pouquinho mais simples Um pouquinho mais vértice a vértice E realmente uma vez que você entende como esse processo de modelagem Vértice a vértice funciona, esse modelagem mais tradicional Dá pra você produzir muito rápido Esse projeto aqui, pessoal, foi feito do desenho até a finalização Em quatro horas e meia de gravação É um pouco bastante tempo comparado com arte minha de desenho Mas para um projeto 3D que envolve muitas outras etapas E muitos outros processos e muitas outras técnicas Eu acho que pra mim, em um processo feito novamente em um dia só Muito rápido, pelo menos pra mim é rápido Comparado com o que eu fazia antes Eu nunca ia fazer isso em quatro horas Ia demorar muito mais tempo Eu acho que é interessante também, pessoal Qual é o máximo que você consegue produzir em um determinado período de tempo O quão bem você já se conhece Quanto que você sabe sobre como você produz Eu acho que esse tipo de experiência aqui é muito boa Porque você passa a ter mais controle Do quanto tempo te leva pra você produzir artes com técnicas diferentes E problemas diferentes Hoje eu sei que pra fazer esse tipo de trabalho Eu demorei por volta de quatro horas e meia Desde o desenho até a finalização Eu tenho certeza que quanto mais eu for fazendo também Eu acho que eu vou dar uma acelerada bem legal nesse processo Eu também poderia ter tomado decisões diferentes na escultura Na parte ali, realmente, da modelagem Do crânio Porque eu tentei fazer um negócio bem legal mesmo Hoje eu já sei que em um único dia Eu consigo fazer algo legalzinho ali Com o Blender e com pintura digital Mas que qualquer coisa muito mais complexa Ou com muito mais itens Demoraria mais tempo Assim a gente consegue realmente visualizar, por exemplo Como é que vai funcionar um projeto realmente mais complexo e demorado Isso é algo que eu também preciso recomendar pra vocês O tipo de coisa que faz toda a diferença na vida de um artista São os projetos Eu acho que é muito comum que a maioria de nós aqui Passamos um bom tempo criando artes individuais Pequenos rascunhos e desenhos aqui e ali Mas realmente se envolver num projeto pode ser Além de uma grande fonte de aprendizado Além disso Porque você vai ter que resolver muitos problemas novos É também uma forma muito legal de se conhecer melhor Ver o seu tempo Descobrir novos métodos E ir se colocando ali no meio da ação Pra ver o que você descobre Como resolver Esse que é o legal Você se põe no problema E você tenta se virar Eu acho que essa é a ideia Então independente do que você acha Que hoje é o seu nível artístico ali Tenta montar um pequeno projeto Pode ser uma fonte muito legal de experiências pra você Que talvez levaria muito, muito, muitas artes pequenininhas Pra chegar lá É praticamente o intensivão da prática Você produzir um projeto e tentar chegar no final dele Strawberry Wars tem sido isso pra mim E eu creio que em breve ele será muito mais do que isso também Então toda semana a gente vai estar voltando aqui na quinta-feira Com alguma coisa com 3D, com Blender Porque eu tenho certeza que algo vai ser muito maneiro pra mim Eu tô aprendendo muito só com essas práticas, né? Porque não adianta só conhecer Você tem que botar a mão na massa Guilherme, eu nem conheço Como é que eu faço? Como é que eu faço pra começar a produzir essas paradas 3D? Olha só, mas que pergunta muito boa Porque eu e o Sebastian Cavazzoli O Sebastian que manda muito bem Já trabalha aí há uns 6 anos com o Blender Tem muita coisa legal desenvolvida Nós estamos juntos pra produzir esse primeiro curso de 3D Pra galera aqui do canal Brush Rush Porque vocês sabem, né? Que eu ainda tô me divertindo e me aprendendo Eu demoro um pouco mais do que eu deveria Justamente porque eu tô aprendendo Mas o Sebastian, o Sebastian manja de verdade Ele sabe o que tá fazendo Por isso que eu chamei ele pra gente produzir esse negócio juntos Então galera, dá uma olhadinha Na descrição vai ter aqui o link pra você preencher o formulário Que tem, é assim, é e-mail Que é pra você já reservar o seu desconto Pra esse curso de Blender Que vai sair, pessoal Se eu não me engano, em julho Essa é a nossa data Essa é a nossa expectativa ali do mês do lançamento A data específica do lançamento vai vir mais em breve Mas é julho, galera Que a gente vai ter o curso de introdução ao Blender aí Indo desde o início da modelagem Passando por todos os processos de texturização Mapas UV Até você conseguir chegar ali Em posar, fazer o rig dele E colocar ele numa pose maneiríssima Que é isso que a gente vai fazer E também subir ele no Sketchfab Por que não, né? Que é algo muito legal Que a gente consegue fazer também Então, dá uma olhadinha aqui na descrição O link vai tá ali pra você conseguir Acessar esse formuláriozinho E colocar o seu e-mail Que aí eu sei que você tem interesse E quando esse negócio estiver próximo de sair Eu vou enviar pra você o e-mailzinho Ali com aquele cupom de desconto Delicioso Beleza? E essa é a nossa caveira 3D aqui Com a máscara de gás Pela metade Isso foi um dos grandes problemas também Desse projeto Foi ver como é que eu vou cortar esse negócio no meio Mas eu gostei Ficou muito interessante Especialmente quando você vê o lado da caveira Fica ali só aquele contorno escuro Do formato da máscara Eu acho que funcionou muito bem Pessoal, espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo aqui no canal Eu adorei fazer esse projeto Foi bem difícil pra mim Foi um grande desafio Eu me senti muito bem durante o projeto Eu acho que isso que é o legal Eu tô ganhando uma confiança com 3D Que eu não tinha antes E eu espero poder fazer coisas ainda mais ousadas Ainda mais legais Daqui nos próximos projetos Beleza? Então é isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Amanhã tem tutorial saindo aí Então fica ligado Valeu e falou! Tchau! 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 O que é isso?